Música 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 Só por você, convico as estrelas A desenhar no céu infinito algo que semeja a você Só por você, eu vou mudar a pele Para não sentir as estragões passarem sem você Como a neve não sai Coprirem toda a cidade Como a noite não faço um rumo se cado é por você Como a neve não sai Coprirem toda a cidade Como a neve não faço um rumo se cado é por você 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 É por você